e meninas uma dica super importante olha só eu não tenho exatamente queda de cabelo mas eu também não pago para ver tá vendo isso aqui isso aqui são folhas de goiaba eu saí pela rua encontrei um pé de goiaba e colhi um punhadão de folhas e trouxe o que eu vou fazer com elas eu vou colocar elas aqui nessa panelinha dentro dela olha para ferver sabe e aí o que é que eu vou fazer com isso eu vou enxaguar o meu cabelo assim que eu terminar de hidratar os 15 minutos com esse tônico capilar maravilhoso cheio de vitamina e que é essa folha de goiaba fervida porque essa folha de goiaba fervida pode é um tônico capilar você pode inclusive ferver guardar em um litro na sua geladeira e passar se você tiver problema de queda de cabelo todos os dias você coloca um pouquinho massageia eu vou enxaguar o meu cabelo com esse tônico eu vou aumentar um pouco vou dar uma enxaguada com esse tônico vou esfregar o casco da cabeça e só depois eu vou pentear e terminar o meu cuidado com meu cabelo então olha só a pele tá hidratada com creme nívea e babosa o cabelo tá hidratado com elceve l'oreal flores preciosas babosa óleo de coco e óleo de azeite de oliva com alecrim que eu ensino aí no canal para vocês 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 podem fazer vocês hidratem bem cuidem que vocês vão ter um cabelo bom forte saudável e não vão ter problema de queda de cabelo se você tem problema de queda de cabelo vamos resolver isso com o óleo de alecrim e com o tônico de folhas de goiaba né e vamos resolver esse problema vamos ser mais felizes vamos ficar bem vamos nos cuidar vamos nos amar e eu desejo para você uma tardinha linda maravilhosa cheia de amor cheia de paz cheia de pensamentos positivos e olha se eu pudesse eu ia cuidar de você mas eu não tenho como mesmo você morando perto porque eu tenho muita coisa para fazer mas eu tô te ensinando e se você seguir os meus conselhos você vai se sair melhor não precisa gastar rios de dinheiro você pode se cuidar ficar bonita em casa vamos fazer isso vamos nos amar vamos nos cuidar vamos ficar bem beijos que deus abençoe o lar de cada uma de vocês de cada um de vocês fiquem bem fiquem em paz e vamos ter uma boa autoestima vamos ficar se cuidar bem em paz e cuidar dos cabelos da pele de tudo e da sua vida pessoal tá se ame e se cuide uma boa tarde deus abençoe vocês